Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Foram definidos hoje no Senado os nomes do presidente e do relator da comissão que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a você e a todos. Numa reunião realizada hoje de manhã, a comissão confirmou o nome do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, para a presidência e o nome do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para a relatoria. Essa indicação do senador Anastasia para a relatoria foi criticada por senadores da base de apoio ao governo. Eles dizem que a posição do senador e do partido dele, o PSDB, a respeito da questão do impedimento da presidenta é conhecida e isso seria como uma antecipação de um juízo de valor. O relatório, com o parecer do senador Anastasia a respeito da abertura de um processo de impedimento aqui no Senado contra a presidenta Dilma Rousseff, vai ser divulgado na quarta-feira que vem, dia 4 de maio, quarta-feira da semana que vem, dia 4 de maio, quatro dias antes do que tinha sido anunciado ontem pelo senador Raimundo Lira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta, vai poder se manifestar na comissão duas vezes. A primeira, na próxima sexta-feira e a segunda, depois da divulgação do relatório, na quinta-feira da semana que vem. O relatório vai ser votado no dia 6 de maio, sexta-feira da semana que vem e segue, depois disso, então, para a apreciação no plenário aqui do Senado Federal. Jaime. Carandino, obrigado pelas informações ao vivo, direto do Senado, qualquer novidade nos chama aqui. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Salvador de mais uma entrega simultânea de 5.293 casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Foram 2.800 apartamentos só em Salvador e o restante em outras quatro cidades de São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Na capital baiana, em um dos residenciais entregues hoje, a presidenta foi recebida por diversas mulheres com um abraçaço, como a gente vê aí nas imagens. Além dos abraços, a presidenta recebeu flores e posou para fotos com a população. Na cerimônia, durante o discurso, Dilma Rousseff voltou a criticar o processo de impedimento dela, que agora tramita no Senado. Nós somos um país que conquistou a democracia com muita luta, com mortes, com tortura, uma luta incansável para que nós tivéssemos direito à democracia. Ter direito à democracia implica, sobretudo, que nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado democrático de direito? Primeiro, a lei que vale para mim, vale para todo mundo. Ninguém está acima da lei. É essa a primeira questão. A segunda questão é que todo o poder vem do voto popular direto, o voto popular direto. Esse impeachment, sem crime, esse impeachment, que é golpe, na verdade, Ele é uma tentativa de fazer uma eleição indireta por aqueles que não têm voto. A população carcerária no Brasil já ultrapassa 600 mil pessoas. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 622 mil pessoas privadas de liberdade. Os dados são de dezembro de 2014 e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça. De acordo com o levantamento, a proporção é de 306 presos por 100 mil habitantes. O levantamento mostra também que 40% dos detentos são provisórios, ou seja, não foram condenados pela primeira instância da Justiça brasileira. Em relação ao perfil da população carcerária, 55% dos detentos são jovens entre 18 e 29 anos de idade, 61,6% são negros e 75% deles têm até o ensino fundamental completo. Sobre a natureza do crime cometido, 28% dos detentos respondiam em dezembro de 2014 ou cumpriam pena por tráfico de drogas. Para mais informações sobre este relatório, acesse o site do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida. Como você viu aí, justiça.gov.br. Em 12 anos, o Brasil teve um aumento de 80% no número de pessoas que concluíram o ensino superior. Dados do Ministério da Educação mostram que em 2002, 466 mil alunos terminaram o curso superior. Em 2014, foram 837 mil. Nesse período, o número de pessoas que terminou o mestrado e o doutorado também cresceu. Passou de 31 mil para 66 mil por ano. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho